O seu carro novo está aqui no Premium Auto Shopping, aqui você compra com segurança e conforto, eles estão seguindo todos os protocolos da OMS na prevenção contra a Covid-19. Se você quiser só vender o seu carro aqui, eles estão comprando também. Na Estrada das Lágrimas, 77, no Rouge Ramos, em São Bernardo do Campo, olha as ofertas. A F Motors tem Sonic LTZ 2013, completo top de linha, R$ 36.990. Liga agora, 3380-1122, é isso aí, corre pra cá. Aqui na Scar Motors você encontra esse Ford Ka, o ano dele é 2015, o carro é completo do jeito que você gosta. Aquele carro econômico com preço muito bom, R$ 35.900, interessou? Liga, 4941-3899. A S Multimarcas tem esse Corolla, o ano dele é 2017, o carro tá completasso, R$ 78.900, então liga agora, 98078-8646. Na Alto Grau tem March 2019, esse carro é completo, sabe quanto? R$ 47.900. Você tá interessado? Então liga agora, 94778-7098. 2 mil multimarcas, tem Toyota Hilux 4x2 2017, automática completa, tem garantia total e kit multimídia R$ 118.900. Liga agora, 9407-9232. Nas Amixes tem Logan 2009, 1.6, direção, vidro, trava e som, R$ 19.900. Liga agora, 94077-5797. Seu car multimarcas tem Prisma LT 1.0 2013, esse carro é completo, tem MyLink, o único dono, de R$ 39.900 por R$ 37.900. 5908-1339. Top Cristal tem a HR-V EX 2018, o único dono e a quilometragem tá baixíssima, R$ 89.900. Interessou, né? Liga agora, 4368-9660. Rodcar multimarcas com HR-V EX 2018. Ela é automática, tem ar digital, baixa quilometragem, revisada em concessionária, R$ 91.900 em até 60 meses. Liga agora, 5573-1112. Na Gabriel Automóveis tem esse Corolla XEI 2019, é completo, com o IPVA 2021 quitado, hein? R$ 98.990. Então liga, 4941-4776. Na Via Premium tem Fox 2013, 1.6, flex completo. Só rodou 68 mil quilômetros, R$ 34.900. Então liga agora, 99026-9913. Na escuderia tem Space Fox 2018, é completa, tem multimídia e baixa quilometragem, R$ 48.900. Então anota o telefone, 4941-0349. Militello Veículos com Gol. Ano 2019, o carro tá impecável. Completo 1.6, o preço R$ 44.900. Se você interessou, liga agora, 94020-5269. Shelby Motors com Ford Ka 1.6 SE 2020, o carro é completo, R$ 48.900. Anota o telefone da Shelby, 4472-2208. M3 Multimarcas com Outlander Sport 2021, hein? Esse carro é 4x4, tem som, JBL, sabe o preço? R$ 149.000. Entrada em até 18x no cartão, 4177-1838. Na Rout Multimarcas tem Civic LXR, ano 2019. Esse carro tem couro e ar-condicionado digital, R$ 104.990. Tá interessado? É o seu carro? Então liga agora, 2387-4917. Na Cadillac Veículos tem Prisma LTZ 2016, esse carro é completo, R$ 45.900, financiamento em até 60x, com ou sem entrada. Liga agora, 4167-4696. Na Carflex Veículos tem Versa 1.6, esse carro é completo, R$ 34.900. Se você interessou, anota o telefone deles, 4177-1585, é Carflex. Na RB Autos tem Voyage MSI 2019, esse carro é 1.6, completo, R$ 47.990. Liga pra eles, 3667-1010, é RB pra você. Na Coqueiro Automóveis tem Strada 1.4, Hardworking 2020, é completa, R$ 58.900. Liga agora, 94729-5056. A 1 Motors tem essa EcoSport 2015, completa, R$ 58.990. Você tá interessado? Liga pra eles e reservem, 3939-4140, é A1 Motors pra você. E aqui você encontra também o Lava Rápido, Mecânica, Despachante, Restaurantes e muito mais. Então anota de novo o endereço, Estrada das Lágrimas, 77, no Rújo de Ramos, em São Bernardo do Campo, com fácil acesso a São Caetano do Sul e Santo André. www.premiotoshopping.com.br é pra você.